Cássio Marques foi aprovado pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira como novo ministro do STF. Foram 57 votos a favor e 10 contra. Cássio Marques tem 48 anos de idade. Por causa da PEC da Bengala, pode ficar no STF até completar 75 anos, ou seja, até 2047. Muitos filmes de ficção científica se passam no futuro, e neste vídeo você vai acompanhar o que acontece neles até a aposentadoria de Cássio. O filme The Purge, que recebe no Brasil o título Uma Noite de Crime, se passa em 2022. Nesse filme, os Estados Unidos aprovaram uma lei que permite um evento chamado expurgo. Um dia por ano, quase todos os crimes são legalizados por um período de 12 horas. Tudo sem precisar de eliminar. O filme Planeta dos Macacos, o Confronto, se passa em 2026. No filme, um grupo de pessoas na cidade de São Francisco tenta sobreviver depois de uma praga ter dizimado boa parte da humanidade. Um chimpanzé de nome César luta para manter a liderança de seu grupo. O remake de Robocop, dirigido por José Padilha, se passa em 2028. O conglomerado Omnicorp revoluciona a indústria da guerra com soldados robóticos, que atuam em locais como o Iraque e o Vietnã. Um policial de Detroit é escolhido como cobaia para um novo modelo de policiamento. Um policial ciborgue. É no ano em que essa história se passa, 2028, que Luiz Fux terá de se aposentar do STF. O Exterminador do Futuro, interpretado por Arnold Schwarzenegger, também tem uma data. Ele viaja do ano 2029 para 1984, o ano de lançamento do filme. No ano em que a rede Skynet dominar o mundo, a ministra Carmen Lúcia vai ter de se aposentar. A história de O Demolidor, que não tem nada a ver com O Demolidor dos quadrinhos, reuniu Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. No filme, os personagens são congelados criogenicamente e despertam em 2032. É o primeiro filme nesta lista, depois da aposentadoria de Gilmar Mendes, em 2030. Tank Girl, detonando o futuro, se passa em 2033. Nesse mundo pós-apocalíptico, a pouca água na Terra que restou depois da queda de um cometa é monopolizada pela empresa Water & Power, que tem até seus próprios soldados. É nessa realidade que se aposentam os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Em O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, sexto filme da franquia, a humanidade ainda está lutando contra as máquinas no ano de 2042. É nesse ano em que Dias Toffoli vai completar 75 anos e precisa se aposentar. O colega Alexandre de Moraes se aposenta no ano seguinte, 2043. O filme Jogador Número 1 de Steven Spielberg se passa em 2045. No futuro, as pessoas escapam da vida real, mergulhando numa realidade virtual chamada Oasis. Só dois anos depois da conclusão dessa história é que Cássio Marques terá de se aposentar. O filme De Volta para o Futuro 2 se passa em 2015. O que era o futuro na época em que produziram o filme, mas é passado para nós hoje. Mas esse 2015 ganhou uma importância especial. Foi nesse ano que o Congresso aprovou a PEC da Bengala, que permitiu aos ministros do STF ficarem no cargo até os 75 anos. Inclusive, Cássio Marques, que pode ser ministro até o distante ano de 2047. Essa dissertação foi submetida ao sistema antiplágio da universidade, o que traz segurança para o discente. Cássio Marques, que pode ser ministro até o distante ano de 2047. Cássio Marques, que pode ser ministro até o distante ano de 2047.